Já tá começando, os moleque tão pesado, tá rolando um frevo, já convoco os aliados Olha, que de aí, filhãozinho? Salve, salve, bruto, salve, bruto. E aí, mano, pega a visão das nossas motos aí. Ó, é louco, o bagulho tá como? Ó, essa sua aí é uma Hornet, essa aqui é uma BMW 1000RR, e essa é uma XJ6 Solcano. Turbo, turbo, vem aqui ver, vem aqui ver, filhãozinho. Olha, olha o painel dela, tem três contra-giro. Caralho, eu posso? Pode. É, do carioquinha, pô. É tudo nosso. Nada deles. Ai, o bagulho seguinte. A gente vai onde? Eita, olha lá, olha o cara lá. Eita, chegou tu pelando maluco lá. Nossa, velho, esse cara é louco. Chegou no grau, mano. Olha o cara chapado, chapado nas ideias. E aí, parceiro? Salve, salve. Oi, e aí, galera. Oi. Beleza, mano. Ó, tem esse maluco aí. Conheço também. Você não é o Coringa não? É ele, vilãozinho. Eu já vi, não sei. Aí aqui, aí aqui. Não, só, roda. Eita, olha o tatu dele, vilãozinho nas costas. Deixa eu ver, Coringa. Oi. Caraca, não é curioso. Ela não, tá doendo. E no fundo tem uma arma. Que louco. Ligado. Top, top, top. E aí, aquele ali aqui, o Zure? O Zure? É? Oi, Zure? Oi, Zure? Aí, eu já vi ele na TV, mano. Ó, já deu uma música já, hein? Zure? Ah, quem fala? Tá me dando cabelo. Oi, Zure? Oi, Zureia. Aí, calma, dois. Oi, orelha. Você falou alguma coisa? É Zureia ou é orelha? Zureia. É Zureia? É Zoco, orelha. Entendi. Caramba. Zureia. Aí, ó, vai. Tá novinha, novinha, novinha. Ó, novinha, Coringa. Tá novinha aí. Tá novinha, moleia, ó. E aí, bebê. Cola aqui, cola aqui. Ó, sai fora. Eu tenho dor no ar. Ai, sai fora. Ah, não, não gostei, não. Ó a voz. Ah, eu não consigo, não. É lógico. Olha o tamanho da moto. É grande essa moto aí? Lógico, né, pô? É, não, não, não. Vamos dar um jet aí, rapaziada. Vamos dar um jet? Bora, mas aí? Aonde? É, aonde? Vamos lá pra favela do Cantagalo lá. Lá do Pretzica. Demorou, Coringa. O Zureia mora lá, Zureia? O que? É, mora lá também, pô. Tá morando lá também? E tu, e tu é amigo do Pretzica? Tô, pô. Ah, legal, ele é amigo do Pretzica. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Ó, que foi? Chegada por último. Ih, não, não. Vai dar ruim, pô. Correr, caramba. Ó, eu tô vendo a foto de vocês aí. Vamos suar, viu? Só vê o Pretzica. Ó o tamanho do cilindro da moto do Pretzica. Depois que entra no meio, vamos atropelar ele. Ó, sai fora, mô. Ó, tá moto correndo. Você tá doido, hein, Wish? Ah, o Malboy tá acelerando, hein? Ó, o maluco no grau. Tem hora que tem que dar uma esticadinha. Ó, o maluco no grau. O Zureia manda no grau, hein? O Zureia manda no grau, hein? Duvida ele tirar a mamão do guidão. Pera aí, deixa ele chegar perto dele. Eu vou falar com ele. Caramba, ele corre demais. Ô, Zureia. Eu duvido se eu tirar a mamão. Tá. Tá no puxar no grau e tirar a mamão. Se ele puxar a mão, ele cai, certeza. É braço. Vamos ver então, vou te acompanhar. Vai. Olha lá, ele tirou mesmo. Ele tirou mesmo. É louco, o maluco, o maluco quebrado. Caramba, o maluco quebrado. Eita, o outro tirou um banco ali. Eita, o ruim de guidão, hein? Isso é ruim, Velocinho? Isso aí é ruim. Olha o outro. Nossa, quase passei por cima. Eu percebi. O Freio não tá pegando. Tô vendo, é louco. Eu acho que o que desperdi, sei. Eu acho que eu deveria ensinar o Correio a dirigir, porque ele não sabe não. O Freio não tá pegando. Você é louco. Ah, pai. Você é ruim, velho. Chega na favela, desliga o farol, hein, carioquinha. Porque ela... Vixe, o farol? O que é isso? É o farol da moto. Eita. A lanterna. Você não sabe não, cara? Agora eu tô perdido, pão do que não vai. Acho que é pra... Putz, cara. Você é ruim de serviço. Me segue aí, cambada. Nossa. Como o preto ziga um muscara desse? Não sei. É, então, né? Cada urgente. Olha o tamanho da minha cabeça. Até eu sou mais perto que eles. Claro. E cadê o Zé Pequeno? Onde ele tá? Acho que ele foi fazer uma cirurgia pra tentar diminuir a cabeça. Vamos, vamos, vamos. Ah, vixe, então vai durar uns três dias lá. Vai ficar lá uns três dias. Caramba. O bagulho é foda. Cadê o botear um tanque de cabeça? Cadê o Zoreia? Ficou pra trás. Ah, acho que ele voou, pô. Acho que ele voou com aquela orelha dele. Ah, tá. Zoreia de tudo. Cabeça de ET. É longe a favela, hein, não? Já voou. É, ele vendeu. Tá nada. Vambora. Vambora. Vamos pegar a venedona. Só que a gente vai ter que esticar um pouquinho. Vocês estão me vendo? Cadê você? Tô, tô, tô. Quando alguém ficar distante, espera, tá ligado? Pra não ficar longe. É, isso mesmo. Porque tá ligado, né? Igual não esperou o Zoreia. Cadê o Zoreia? Zoreia é moscão. Não esperou nada, cadê ele? Zoreia é moscão. Oxê. Ele deve ter ido pegar o busão. Zoreia é moscão. Zoreia é moscão. Ih, acho que ele se perdeu, né? Não, vambora, rapaz. Vambora. Depois eu bato um rádio pra ele. Vamo aí, vamo aí. Ele deve ter ido pegar um Z-Free pra nós, pô. Certeza. Ele vai pra pavala. Vambora. Caramba. Comigo é poucas ideias. Poucas ideias das ideias. É, mano. Acho que alguém assaltou ele, hein? Ou a roupa parou ele. Ah? Ah, sei não, gente, que tem Blitz aí direto. Ele tá sem capacete também. Ô, se a polícia pegar, não, ele tá sem capes. Mas agora vai ficar louco. É, fuga. E eu tô sem retrovisor. E eu tô sem retrovisor também. Eu tô só o corpo sem retrovisor. Corre se ele pega o carioquinha. Se ele pega o carioquinha, putz, glido. Ele vai falar que merda você, hein, inseto. Caramba. Caramba. Pegou pesado. É bullying isso aí, tá? Pegou perigo. Mano, é bullying. Quebrado tem isso agora. É verdade. É estranho. Bullying. Tem que parar de ser logo também? Vambora, mano. Não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu não consigo. Agora vai, vai, vai. Não mais, tá de BM. Tá de BM, tá de BM. Tá dando uma esticada, porra. Não é de cara também, só no toquezinho, não dá não. Tem que ter adrenalina no rolê. Tipo assim, ó. Vem, vem que eu vou dar uma coisa. E, porra. Ni, 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 ni. Aí, a bagulha é onde, mano? Tá chegando. Eu não sei. Tá ansioso, hein? A gente já chegou? Não. E aí, quem chegou? Tá perto. E agora? E agora? Vou tentar jogar um vilãozinho na moto. Ô, cacete. Você é louco? Você é louco vendo? Ô, shit! Ele caiu mesmo? Eita. Ô, shit. Aí, tá moscado, maladrão, mano. Vai matar o moleque, ó. Porque a cabeça que bateu no chão pode cagar. Mas ele tava devagar, tropa. Nem relei nele direito, mano. Alô tudo, mano. Nossa, velho. Aí é mancada, hein? Alô a moto? Alô a moto, mano? Adrenalina. Alô a adrenalina? Só tô preocupado com a moto. Radron... Ah, é um comédia aqui pra você, ó. Vacilão. Ah, aqui pra você também. Toma tudo volta. O bicho sumiu. Vambora, mas tá chegando. Eu não tenho coisa mesmo, esse comédia aí. Mas tá chegando? O bagulho é o seguinte. Se liga que eu vou falar. Sou vilãozinho, pedaço. Corde girar, o corde girar. Desconectar. Eu acho que deu ruim. Se pá caiu a luz. Ou ele meteu o louco. Vai dar o furo e o fúris. Que merda, hein? Cadê você? Alguém desconectando pro topo. Espera, espera, espera. Eita, cadê vocês? Ah, tá reto aí, ó. Pera aí, rapaziada. Que vocês estão longe pra porra. Eita. Eita, caduço. Você quer virar dublê de filme, mano? Porra. Parou por quê, menor? Por causa de Deus. Vamos, vamos. Não vai virar pra cá agora. Cai da moto. Você é mó bull, hein, ó. Ele cai muito na vida da moto, mano. Olha o Zoreia. Chegou o Zoreia aí? Está aí atrás. Olha lá, que louco. Chegou no grau. E aí, Zoreia? Fala tu que eu tô cansado, Zoreia. Show nóis. Ficou perdido. Eu já fui, porque lá você não tô aqui ainda. Essa moto aí é mexida, né? Aquelas que vocês desolam na favela quando vocês roubam. Aí vocês colocam turbo. Essas aí? Tá ligado. Olha ele, olha ele. Tem que estar pronto pra fuga, né? Ah, tá, Zoreia. É, por quê? Porque eu achei estranho, mano. Falei, se o Zoreia sumiu, acho que ele já chegou do barco. Eu falei pros caras que eles estão devagar. Não acredito. Eu falei pra eles que você tinha metido lá. Agora o Brutu voltou. Essa daqui eu fui pra pista, pra essa daqui, ó. Peguei ela na pista, tá ligado? Agora eu tô perdido. A favela é pra que lado? É pra que, né? Vira a esquerda, onde vem tu faz a curva? Vocês estão comigo? Eu não sei, eu tô perdido. Cadê o cara? Aqui, ó, tá aqui. Peraí, peraí, com o Carioquinha eu faço direto. Ah, ele tá aqui, ó. Cuidado aí, gente. O Carioquinha tá quieto hoje, né, mano? Eu tô quietinho hoje, eu tô quieto. Ele tá deixando a noissa lá. Sabe, eu acho que o Carioquinha, ele tá mandado, hein. Eu acho que ele tá mesmo, hein. Tá mandado, né. Eu acho que isso aí... Aê, aê. É. Posso falar, deixa eu falar, deixa eu mandar um papo. O último que ficou quieto no último vídeo aí, tá ligado? Ele falou que ia cuidar da família, hein. Vixi, isso aí foi poucas ideias, hein. Foi fazer... Não, é porque eu não vou entender o que eu não posso ir. Aê, é essa favela aqui ou não, meu aliado? É essa favela aí. Eita, chegou no grau no portão do bagulho. Já tem até águia. Apaga o farol aí, tropa. Já tem águia. Apaga o farol aí, favela aí. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Alô, malão. Vou apagar o farol, mano. Pode subir mesmo? Apaguei o farol. Pode, pode, pode. Eu perguntei se alguém tá com o farol acido. É, eu não sei. Só a Renatinha, aquela gostosa. Caralho, mano. Vamos subir, vamos subir. Nossa, quer dar mola aí, devagar. Ô, Zureia! Quebrado da hora. Ô, Zureia! Ô, Zureia! Fala. Que medo. É aqui que você aprendeu da grau? É, mano. Comparada, eu tô vendo mesmo. Aqui é uma... Ai! Nossa, cacetada! Tomou um capote, velho. Não consigo... Ai, quem que é? Já era agora. Legal! Legal, minha moto já era agora. Olha. Vai conseguir. Nossa, velho. Que da hora. Ô, maluco. Nossa, mas... Eu venho aqui nessa quebrada aqui, rapaziada. Não, não. Eu tô vindo agora. Ô, já sei como que a gente pode finalizar esse rolê, hein? Colou na padaria, colou na padaria. Vamos com o meu gostinho aqui. Sério? Vai ter rosquinha lá, mas... Vai ter rosquinha aí, pôs. Mas essa quatro aqui, ô, Zureia. Aqui você joga a bola, mano? Aqui, rapaziada. Dá quadra aqui. Tem quadra aí? Tem, mano. Jogar um quebra-canela, mano. Cadê a cara? Eita, eu fiz o inevitável. Eu sou inevitável. Não tem problema. Não tem problema. Deixa ela aí. Olha aqui. Não, há problema. Eita. Nossa, que da hora, mano. Nossa, de... Aqui de noite... Quase a maneira. Aqui fica da hora, mano. É louco. Quando der nos escola aí, pô. Ô, primo. Vamos lá comer um pouco mortadela. Valendo, Dolly. É isso aí. Valendo um refrigerante. Dolly. 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 Ai. Caramba, empurrei pra nós. Tá vendo? É assim que faz, ó. Ó. Aprei. É, eu queria abrir. É, eu queria abrir. Botei, botei, botei. Bora comer um pouco mortadela ali, que o Zoréia falou que vai pagar, né? Pra nós ganhar. Bora, moleque. Aí sim. Eu vou pagar. Ué, você falou, vou comer o lanche na Evesinha também. Vocês não têm dinheiro, pô. Não. Vocês têm dinheiro, pô. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eita. Então, Coringa, paga. Calma aí, calma aí. Coringa, paga pra nós. Pega aí, pega aí. Pois não. Que o Zoréia é mão de vaca, hein? Pois não. Você é louco. Eu sou mão de vaca? Olha quem chegou aí. O que é esse maluco aí? O que é esse aí? Opa. O que é esse aí? Esse aí é o mudinho, pô. É o mudinho? É o mudinho. É o mudinho. É o baiano. Ah não, é o baiano. E aí, baiano? Qual foi? Ele fala. Ô, baiano. É, prazer. Ser amigo dos caras aí? Tá calado. Entendi, entendi. Caramba, ele tá atividade mesmo, hein? Então é esse Ferrari aí, Black. Tá pronto o lanche de mortadela no balcão. Eita, caramba. Valeu, Alain. Eita, caramba, ele tá atividade mesmo. Eita, caramba, ele tá atividadeannel. Eita, caramba, ele tá atividade mesmo. Obrigado.